A maioria das pessoas não entendem o que é o transtorno do processamento sensorial e por isso julgam, ah, essa criança não foi, essa mãe não tem para oferecer. Agora, quando a pessoa tem Covid, não tem, não sente o paladar ou não, todo mundo entende. Agora, uma criança que já nasceu com essa dificuldade, é como você comer na frente de um esgoto a céu aberto. Como que você vai conseguir? Para aquela criança, a sensação é muito diferente do que qualquer outra pessoa, ou a mais ou a menos, e isso vai alterar o paladar, o olfato e tudo mais, e claro que aquela criança vai ter uma dificuldade, a gente tem que respeitar essa criança e essa mãe que com certeza também está sofrendo muito com isso. Eu acho que dá para a gente fazer um link, isso tudo que a gente está falando também, como é que essa criança começou o processo de alimentação dela lá quando nasceu, né? Como é que eram essas funções ali de mamar e de tudo mais, e aí... Os primeiros alimentos, como eram afetados, como ela percebeu... Se aquilo tudo lá atrás, ela já tinha alteração, né? A alteração não veio depois. Então, essa vivência dela com a alimentação já foi prejudicada, né? Se for comparar às outras crianças. Então, você tem... Quando essa criança chega, por exemplo, com nove anos, como você falou, você tem esse caminho lá atrás, a terapeuta envolvida no caso, para percorrer, né? E daí, para você começar a fazer aquisições lá de trás. E aí, como você falou, você pode separar em caixinhas para se preocupar com isso e com aquilo, à medida do que for mais importante para você. E a alimentação, como ela disse, o exame não está dando alteração. É, eu sou importante. Para mim, está tudo bem. A Nutri está... Tem que ter um acompanhamento multi, essa criança. Com a questão da alimentação, tem que entrar a nutricionista, né? E o gastro, no caso, tem que entrar tudo. Porque, por exemplo, às vezes os exames estão ok, mas já aconteceu, por exemplo, no consultório, de investigar, 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 e a criança está desenvolvendo uma gastrite, né? Por conta ali da alimentação diminuída, o suco gastro continua o mesmo. Então, tem diversas questões para serem envolvidas e pensadas juntas com os profissionais, que daí já entra uma outra galera, como se não bastasse essa equipe toda. A gente precisa ainda de mais gente para pensar junto nesse caso. Mas é um tratamento multiprofissional. Isso aqui tem que ficar bem claro. É toda a equipe que trabalha. Envolve todos, né? Isso é tomada de decisões em conjunto, literalmente. É um dos pontos mais... O autismo é muito complexo. A gente tenta simplificar, mas não tem jeito. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem que aprender. Às vezes a gente pensa, não, agora eu estou confortável. Acho que eu já aprendi bastante. Aí abre uma nova porta e eu digo, meu Deus, eu não sabia nada. Então, assim, é muito complexo. E a gente tem muito para aprender e a própria ciência tem muito para aprender. A gente tem pistas do caminho, mas a gente não sabe exatamente. Muitas não respondidas ainda, inclusive sobre os tipos de autismo. Sobre os tipos... O autismo em meninas, né? Em meninas. Eu, atualmente, recebeu o diagnóstico. Imagina, eu estudava... Estudei seis anos, meu hiperfoco, né? E falando de alimentação. Eu, quando saí do leite, eu não aceitava nada. Já bebezinha. Já bebezinha. Já bebezinha da intervenção lá. Sim, é. Estou para a gente pensar nisso. Até que uma tia-avó trouxe o feijão e o feijão. E hoje em dia, a minha família inteira, quando fala de feijão, lembra... Ah, tá, tá. Então, assim, porque eu só comia feijão. Então, assim, a gente tem que olhar o autismo com essa complexidade. Não tentar simplificar. A partir do momento que a gente aceita a complexidade do autismo e que não é uma resposta imediata, que a gente vai ter que investigar, vai levar tempo. E a própria mãe respirar e pensar, calma, isso não é de um dia para o outro. Porque isso tira a culpa dela. Quando ela entende que não é uma resposta simples. E não tem uma varinha mágica, uma receita, que você vai falar, você vai fazer isso que a sua filha vai passar a comer mais coisas que não só arroz. É um processo e, assim, isso eu digo com o coração de mãe também. É um processo longuíssimo a alimentação. É uma das coisas, em consultório, que a gente é mais suado para dar resultado. Envolve, inclusive, a agidez. Porque pensa a boca em uma área de prazer. É a primeira área de prazer e satisfação do ser humano é a boca. Porque a primeira forma de organização é através do mamar. Então, você vê, essa seletividade tem que ser tão bem tratada que tem que estar associada ao prazer. Porque se aquilo for dissociado, aquela alimentação da criança não ganha significado. E lembrar também, não sei, né, Maira, se pode ver isso melhor que eu, que o cérebro deles não é formado como o nosso. É diferente, é uma estrutura diferente. Não é certo nem errado. Isso só é diferente. Mas eu acho que, pensando em tudo, é isso. Eu acho que é importante olhar, avaliar, para tomar uma decisão. Perfeito. Porque não dá para hoje a gente falar, não, fica tranquila, tem que olhar, avaliar. Vou puxar a minha sardinha, como sempre, a boca que come, a boca que fala. Fica a dica para tomar essa decisão no momento certo. E tem que descobrir as chaves, né? Porque às vezes é uma questão comportamental de padrão de rigidez mental. Eu só como arroz, eu só quero arroz e qualquer outra coisa não é legal. E eu não vou experimentar, não vou ter prazer. E também para não fazer besteira. Então tem uma série de questões. Tem uma série de variáveis, né? Que você precisa ver se é realmente uma questão sensorial pelo gosto, pela consistência. Ou se é pelo cheiro. Ou se é pelo cheiro. Ou se é porque só fez uma associação ruim um dia e aí ferrou, porque aqui associou. Por isso que é importante saber, para não fazer besteira. Para não fazer besteira. Para não forçar, para não piorar. Aí você sabe, por isso que eu falo de novo. Sim. Vou com todo mundo fazendo farinha. E é muito minucioso, porque você precisa saber a causa daquele negócio. Uma criança que come um biscoito, por exemplo. Aquele biscoito de maisena. Se você, a mãe... Eu tenho muito isso em consultório. Se a mãe troca a marca, é o mesmo formato. Mesma... Para a gente, é o mesmo cheiro, mesma cor, mesma... Ah, para mim não é não. Eu sinto diferença. Vai para consultório. Fica a dica, Lisek. O que é importante é que existe o que faz cheiro e muito... Tem bolacha de morango, não. Vem falar que bolo é igual traquinas, que não é não. O quanto o cérebro decodifica coisas mínimas que a gente não decodifica, né? Mas assim, ó. Se eu não tivesse do lado dessas papas aqui, né? De uma mãe para outra, o que eu diria para essa mãe? Começa a cozinhar a comida perto do teu filho. Tenta colocar na mesa. Vai descensibilizando. O Matheus é um que ele não aceita. Tipo, hoje, ontem mesmo, eu fui tomar um prato de sopa, ele... Daí eu saí da frente dele e fui um pouquinho para o lado, né? Então, só ele tolerar aquela sopa em cima da mesa, para ele já é um grande. Eu tenho algumas dicas que podem ajudar, né? Você participar mais teu filho do processo de produção daquele alimento. Mostrar desde comprar no mercado, o saquinho, o que faz com aquilo, onde guarda, como que se coloca na panela, participá-lo, mas a fazer ele acompanhar. Isso já ajuda em várias outras questões, não só na hora de comer. Então, colocar alimentos que sejam parecidos ao que ele tolera, ao que ele suporta, para ir fazendo... Aproximação. Tentando aproximações sucessivas. Não forçar nunca, jamais, em hipótese alguma. Porque isso é extremamente aversivo. Isso vale para qualquer área. É agressivo, dói, né? É uma coisa terrível. Jamais forçar em qualquer uma das áreas. O que mais? Perfeição em família. Perfeição em família. Sempre oferecer. Sempre oferecer. Sempre oferecer. Brinquedos de alimentos que façam um pareamento na cabeça dele. Brinquedos de alimentos. De frutas. E ter em mente que o último passo é experimentar. Ah, é. Para botar na rocha. De novo, né? Primeiro, deixa a criança balusear a ciência geladinho. Checar primeiro. Exatamente. E tem que levar o tempo que for necessário. A gente não pode ter pressa nisso, né? E nem forçar. Modelo de ver os pais. Exatamente. Porque não adianta querer que eles comem uma coisa que você não come. Ele não come de logo também, não. É. A coerência, né? É. De fato, o primeiro passo. Vamos ali, ó. Aproxima. Simplesmente ele vai. Traz o sentido. Ele vai amecado. Ele vai fazer. Ele vai olhar. E quanto tempo, né? Em quanto tempo isso for necessário, né? Primeiro passo. Pegou. Tocou. Quer dizer, tolera. Tolera. Segundo ponto. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou ali. Eu vou amassar. Eu coloco numa brincadeira. A gente faz ali uma... Toda uma diversidade. Dá comida pra boneca. Dá comida pra boneca. Dá pro cachorro se puder. A gente sabe sempre isso, né? Puxa na sardinha e põe os pés, né? Os pés. Mãe de três filhos, né? Pés, então. E aí... Então, tolerou. Pegou. Não, perfeito. Tá aceitando. Outro passo ali, né? Diante disso. Ó, eu vou... Só cheirar. É só cheirar e mais nada diante disso, né? Beleza. Só cheirar. Não precisa comer. Não precisa, né? Chega pertinho do rostinho ali, né? Ou aí que nós vamos entrar numa área que é a área do oral, né? Tem vazio, né? Não, e as vezes, por exemplo, uma laranja. Primeiro, apresenta a laranja fechada. Depois, isso abre pra criança tocar. Isso vale pra todos, né? Pra todas as crianças. Isso, né? Só enfia com a cheira. Chega. Chega de longe. Vai aproximando de semana. De semana. E quando chegar na parte oral, começa... Com o quê? Dá um beijinho. Acabou. Só um beijinho, porque aí ele já vai começar a ver o que a sentir. Mas isso de uma forma muito... Muito prazer. Respeitosa, respeitosa. Prazerosa. Não pode ser com coerção. Não pode ser com castigo. Não pode ser com nervosismo. Exato. E tem outra coisa, eu acho que diante disso, assim, é um... É uma dica, né? Pra todos nós. É... A criança, às vezes, tem ali uma preferência por textura, né? E ali tem uma questão que possa ser comportamental, sensorial. Você consegue fazer uma seleção nutritiva, em conjunto com uma fono, daquilo que ele aceita. Isso aí. Isso é importante. Não querem ser, né? Uma coisa muito diferente. Uma sopa, por exemplo, né? Nós não vamos começar ali, mas sempre um alvo ali parecido. E assim, normalmente, tem coisa que as pessoas nunca vão comer o resto da vida, né? Então, não adianta você querer em todo o que a criança vai comer. Então, você também tem que ir avaliando essa criança pra ver o que vai ser possível de incrementar ali na alimentação dela. Gostei. Gosto por textura. E, ó, e nunca expor, assim, de ter aquela coisa de que você vai pedir aquilo pra aquela criança na frente de um monte de gente. Eu tenho um problema seríssimo pra comer, por isso que, né? A filha. Não comeu. Então, assim, pra mim é terrível mesmo. Eu tenho nojo de cheiro, eu tenho nojo da consistência. Determinadas frutas eu não como, porque eu acho nojenta aquela fruta do cônjurbo. Meu marido come, eu falo, come longe. Tenho nojo de banana. Não posso nem ver, então. Não, não é clássico. Não, não é clássico. Cheiro, cheiro pra mim é muito terrível. Pegar bananhas. E eu lembro até hoje o dia que eu cimentei uva, né? Foi na família do meu marido, a gente era namorada, eu tinha 16 anos. E aí ele falou assim, Juliana, come a uva. Que ele sabia que eu não comia. Ai, você tá de frente dos outros. Gente, ainda assim, na força verdinha, que não tem que cuspir aquele negócio e que não tem o carocinho, ainda era um pouquinho mais tranquilo pra enfiar aquele negócio na minha boca. Gente, mas eu coloquei e era assim, a lagriminha, ela entrando e a lagriminha caindo aqui desse lado. Assim, tipo, eu já tinha 16 anos, entendeu? Assim, mas era um monte de gente na expectativa e eu falava assim, não vou ter jeito, eu vou ter que colocar a uva. Ok, experimentei, gostei, hoje eu como uva. Então assim, tem um lado que você pode falar assim, né, no fim. Mas assim, foi traumático, foi uma exposição, entendeu? Muito grande. E é muito agressivo. Outra coisa que é muito agressiva pra criança, olha lá o Joãozinho comendo e você não consegue, olha ele e tal dele, isso pra tudo, né? Olha ele se comporta de tal jeito, faz igual o Joãozinho. Não, gente, isso é super, super agressivo pro emocional e pro... E é o que a Maíra fala também, desculpa, que a Maíra sempre fala também, que quando a criança tá desregulada, ela não vai aprender. Não vai. Então você tá submetendo ela àquela situação altamente avessiva, que ela não vai aprender. A educação do cérebro, porque se ela tá desregulada, não tem oxigenação nenhuma no lobo frontal, não tem atenção, a escuta não é ativa. E assim, ó, a gente tá muito condicionado à educação do passado, que era reforçar, a criança não tá comendo, então pega aqui, reforçar, vou castigar, né? E a evolução é o contrário disso, a gente vai ter que premiar cada passo. Filho, olha que legal, você cheirou, parabéns, né? Estimulou, ah, então a gente tem que ir pra um caminho inverso. A gente tem que valorizar os erros, né? As conquistas da criança e não os erros como se fazia antigamente, que não funcionam. Ah, que patrinha. Só pra finalizar aí o que você tava falando, você consegue explicar por que tu não come determinadas coisas? Às nossas crianças, quase que nenhuma, né? 100% não consegue explicar, né? Mas eu consigo agora, quando eu era pequena. Sim, mas assim, ó, imagina enfiando o peijão no meu braço. Enfiando o goela dentro de uma coisa que tu nem sabe por que tu não gosta, tu não consegue, né? Às vezes a criança nem é verbal, entendeu? Não, mas é verdade. Ela nem tem a oportunidade de falar isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu não sei nem explicar por que eu tô com a versão daquina. E aí, parece que é um efeito cadeia, aí você... Não sei o que é isso agora, né? Não sei o que você pode comer, você me dá. O meu cardápio é infantil. O que você deve ter, você dá pra ver. É no que eu tô com a versão daquina, pode servir o mesmo cardápio. É um efeito cadeia, assim, né? Porque uma coisa puxa a outra, aí não quer, tem uma dificuldade de comunicação. E aí, tem uma forte, né? Assim, tem uma forte chance de ter comportamentos desrepetíveis. Aí, começa a virar uma cadeia, assim, né? E aí, já é puxado, né? E o registro bioquímico é uma tragédia. E ela não quer comer nada. E é por isso que eu digo tanto pras mães, pra elas estudarem. Porque a gente tem toda uma ciência que tem essas respostas pra gente, né? Porque quando a gente tem um filho com autismo, de repente tu pensa, nossa, nada do que eu aprendi tá funcionando aqui. E a gente tem que ter essa humildade. Eu lembro a primeira vez que a Maíra mandou a Mari lá pra minha casa. Pra ela ajustar o ambiente, nos ensinar. E eu fiquei uma semana, assim, ó, deprimida, arrasada. Porque eu pensei, como que vem uma menina de vinte e poucos anos? Que não tem filho. Nossa, eu já sofri essa... Me ensinar! Minha casa! Chegar aqui e querer saber mais do meu filho do que eu. Até que eu vi os primeiros minutos ela fazendo com ele. E eu pensei, nossa, eu tenho que tirar esse ego, jogar fora. E pensar que realmente não é ela que tá me ensinando. Mas sabe o que eu acho que te acalmou? Que é o que ela faz muito bem. E por isso que ela tá onde ela tá. Ela mandou a fulana lá. Não foi pra chegar pra você e falar, eu sei fazer. E você não sabe. Ela mandou a fulana ir lá, mas a fulana foi lá totalmente instrumentalizada pra poder te ensinar também. Isso! Então, na verdade, a fulana foi embora e você não falou assim, pelo amor de Deus, fica aqui, né? Eu vou pra depressão ali, pra terapia, porque eu não sei fazer. Porque eu acho isso. Ela faz você aprender. E você vai fazer. Eu acredito que toda mãe tem que ter isso em mente. Porque a gente recebe certos conceitos que passam de geração em geração. que eu falo que é essa educação do passado. Ah, teu filho não tá comendo. Ah, teu filho não tá fazendo isso. E a gente tem aquele padrão. Para com isso! E a gente, muitas vezes, sabendo que tá errado, aquele padrão tá tão vivo dentro da gente, que a gente não consegue escapar. Mas o primeiro passo é a gente identificar que tudo aquilo que serve, vamos dizer, se for pra não condenar essa educação do passado, pelo menos vamos pensar só na criança com autismo, né? Vamos jogar tudo fora o que a gente aprendeu, e vamos começar do zero. Eu acho que esse é um grande ponto de partida. Eu ainda não sei o que fazer, mas eu tô pronta pra aprender. Então, estudem, estudem muito e procurem fontes confiáveis que vocês vão aprendendo qual que é esse caminho, né? E não vai ser de um dia pro outro. E cada vez você vai se apropriar mais dessas técnicas, né? Desses estudos que têm resultado, que você sabe que vão ter resultado, porque as respostas não estão todas na gente. Olha aí, a pessoa que tá no centro do tratamento, é isso? Ela vai buscar, ela pede pra ensinar, ela pede você como centro. É o pai, a mãe. Você ativa. Você ativa. E aí, gente, mas assim, é só acho que pra frisar, né? Assim, até da pergunta, é que é um trabalho em conjunto. Não existe aqui como a gente trabalhar com esse assunto de uma forma isolada. Cada um ali na sua caixinha, né? Eu vou falar aqui da nossa área, aí chegou o analista lá do comportamento, com o nariz lá em cima, e fala, eu resolvo isso, não precisa de mais ninguém. Então, é um trabalho em conjunto. É isso aí. Em conjunto. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto